E aí, aqui quem fala é o Bruno, estamos aqui em mais um vídeo de tutoriais no meu canal, eu agradeço a todos as visualizações dos meus vídeos anteriores, isso eu queria agradecer primeiramente. Hoje, eu vou ensinar vocês a como você cria o mapa, o mapa seu, e como que você faz pra, você faz esse teletransporte que as pessoas realizam nesse seios, né, que é aquele mapa em que você tem que passar em um monte de armadilhas, né, é aquele mapa lá que você tem que passar em um monte de armadilhas e tal, E aí, o cara coloca aquele negócio que cai na sua cabeça, nossa, e hoje eu vou ensinar vocês, é só você ir aqui, colocar um nome, tá, eu já vou colocar aqui o nome de tutorial, tutorial, e vai nesse create new map, vai em create new map, não é pra você mexer aqui nesse single play, É, nem um desses três aqui, não é pra você mexer, e vai em edit, edit, tá, vai em edit e vai aparecer esse, esse negócio aí, se você quer, se você quer fazer isso aqui apenas pra você, pode colocar nesse single player, agora, você, se você quiser, você pode colocar no multiplayer e etc. Ah, bom, hoje eu vou ensinar com o Advanced Level Editor, traduzindo como vocês quiserem, porque o antigo, já tem um monte de pessoas que fizeram aí, é, vídeos mais do, do avançado não, né, que é o novo Level Editor. Pois é, galera, uma coisa que você tem que saber aqui, é o seguinte, galera, olha só, eu vou tirar isso aqui, tá, porque às vezes ele fica travando, ele tira a página sem querer, e não é sem querer, parece que é de sacanagem, Eu vou tirar aqui, porque, se eu ficar trocando de página aqui, ok, às vezes ele, ele apaga a página que eu tô entrando, sem eu pedir, isso é uma sacanagem, agora, bom, eu não queria falar isso, agora, a coisa que eu vou ensinar pra vocês é isso aqui, ó, isso aqui é uma parede, tá, wall, wall é parede, Criei uma parede aí, isso aqui é só um mapa de teste, só pra ensinar mesmo pra vocês, a primeira coisa que eu vou ensinar neste novo Level Editor é fazer uma porta, a porta, você tem que colocar, nesse, adicione, movable, object, coloca uma porta, por exemplo, uma porta, daqui pra cá, né, uma porta mais ou menos assim, Coloca uma região igualmente, eita, meu, coloquei três regiões, que bosta, coloca uma região do mesmo tamanho da porta, tem que ser do mesmo tamanho, tá, se você não colocar do mesmo tamanho, não vai funcionar, coloca onde você quer que ela vá, apaga isso aqui, que isso aqui não é, quando você apaga, você aperta, é, 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 delete, tá, delete, apaga, Só clicando em cima e apagando, aperta, aperta, delete, bom, a região, aonde ela vai, a porta vai, vir daqui e descer aqui, agora, como que você vai fazer pra você ativar o movimento desta porta, coloca outra região, e coloca, aperta em cima desta região, vai aqui no, é, aqui, activation on, e coloque, use key with button, Use key with button, agora, o próximo passo, é o seguinte, coloca esse, esse negócio parece um, é, esse trigger mesmo, né, é, e vai, você vai fazer o seguinte, aqui, coloca infinite calls, Esse calls, esse calls aqui, é a quantidade de vezes que você, que você pode acionar a porta, tá bom, coloca na primeira opção, tem várias opções, é só você ir futicando aí, que você acha, é, milhares de coisas pra você fazer o seu mapa, multiplayer, single player, etc, vai em primeira, na primeira opção, de, dessa primeira opção aqui, e aí, aqui, é, nesse parâmetro a, E no B, vocês vão colocar a porta, e a região, pra onde ela vai, no, no nosso caso aqui, é a região, é, ou, quer dizer, é a dor 1, tá, piscando verdinho ali, e a região 4, que é pra região pra onde ela vai, entenderam, opa, tirei aqui sem querer, região 4, já tá ali, o que que vai acontecer, você vai ter que colocar, Colocar essa região, no, no, no nosso, no nosso caso, e, é, a mesma coisa, com a outra região, que é, que é pra onde a porta vai, agora, vamos testar, né, vamos colocar um player, colocando aqui, nosso playerzinho, bonitinho, Aí, o que que vai acontecer, ah, uau, uau, na hora que ele vai ali, você aperta a letra E, e a porta desce ali, agora, de acordo com a velocidade que você quer que a porta desça, é aqui, aperta em cima da porta, na, em cima da, da porta, escura, E coloca a velocidade, por exemplo, vou colocar velocidade 2, por exemplo, tá, pode colocar a velocidade se você quiser, quando, quando, quando você acabar de fazer o mapa, qualquer coisa que você faça, aperta em, é, nesse save map aqui, não aperta, não aperta em save map S, aperta em save map, quando aparecer a mensaginha, é só você copiar ali, é, o nome, tá, ô Jesus, apertei o botão errado, ô meu Deus, vamos lá, aqui, E, vamos, você entra lá, pra você, você testar, o seu mapa, é só você fazer o seguinte, coloca lá, o seu nome, né, ah, e coloca o nome, do, do mapa, eita, tu, 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 ih, escrevi tudo errado, desconsidere meu português hoje, Pois é, galera, vocês, a gente entrou aqui, e tá aí, o, o nosso mapa que a gente fez, agora, o que a gente tem que fazer, apertar a letra E, em cima desse botãozinho, Ele desceu, tá vendo, vou, 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 vou reiniciar aqui, pra vocês verem que dá certo, ó, aperta a letra E, A porta desceu, bom, nossa, que coisa que nós fizemos, hein, que progresso, mentira, eu tô de dor Bom, agora, como que se faz pra você voltar? Na sua cabeça, eu tenho, eu acho que vocês não são burros, né, é a mesma coisa, você fazer a mesma coisa, você pega uma região, coloca do mesmo tamanho da porta, e coloca aqui, ó, eu vou, vou, eu vou fazer pra vocês não ficarem na dúvida Ó, deixa a região aqui mesmo, agora vocês pegam uma outra região, coloca em qualquer lugar, não precisa ser só isso, coloca outro tag, é a mesma coisa, só que pra voltar Agora, agora você vai colocar aqui, infinito, né, infinito, você vai colocar aqui, a mesma coisa, a primeira opção, na ação 1, action type, coloca a porta que você quer E a região, a região vai piscar verdinho, ó lá, tá vendo, tá pescando verdinho ali, aí, já tá pronto, cara, vai em... coloca esse trigger aqui, né, e coloca aqui, activation, quer dizer, o trigger Coloque em... use with button, use key with button, acabou, desce ali, vai ali, aperta, e sobe, entenderam? Coloca, salva o mapa, por favor, pelo amor de Deus, senão se você fizer tudo errado, você vai perder todo o processo que você fez Eu vou copiar isso aqui, pra não ficar tendo que copiar Ahn, isso aqui Vamos, vamos colocar aqui direitinho Pra não errar Galera, é isso aí, agora você vai lá, vai aqui, aperta aqui Desceu Subiu Tá vendo Só que ao invés de você colocar esse botãozinho aqui, coloca aqui Coloca onde você quiser Ok, coloca onde você quiser Agora, o próximo é... Qual é o próximo? Acho que é teletransporte, né É o teletransporte Ahn O teletransporte, galera, é o seguinte Vocês tem que saber mais ou menos como... como usar isso aí Você já sabe mais ou menos, né? O trigger serve pra você fazer um monte de coisa e as regiões são... é... elas servem um monte de coisa também O teleporte, galera, é o seguinte Coloca uma região aqui Coloca uma região ali E um tiger Tiger Coloca um tiger Ok O tiger, você vai ter que fazer o seguinte Infinite calls Você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que ir aqui Ahn... cadê? Ahn... Ahn... Cadê? Cadê? Não... cadê? Aqui eu não estou achando Aqui Nessa opção aqui É... você vai colocar na opção de que você tem que ter... Você tem que levar Todos os payos da... da região A para a região B Tá? Coloca aqui Aí o que você vai fazer agora? Você vai pegar a região 1 Vai colocar no... Use key with button Use key with button Vai apertar em cima dela E vai... vai nesse trigger aqui E vai colocar... É... o... O 1, né? Que é o nosso caso, o trigger 1 E aqui Nessa segunda região Você vai colocar o mesmo trigger Só que não vai colocar ativação nenhuma Porque ela vai partir daqui Pra cá Ahn... Região 1 Pra região 2 C Se vocês não quiserem com o botão Pode colocar com o player Que quando ele chegar Quando ele encostar nessa região Ele vai ser... Ele vai ser levado pra lá Entendeu? Eu não sei se é só de botão É... Você pode colocar também aí Pode colocar com os inimigos Apenas com os inimigos, né? Que... Que ele... Ele ativa E... E é isso aí Vai lá Vamos lá Caraca, eu não copiei, leque Eu não copiei, meu Deus do céu E aí Eu não copiei, meu Deus do céu E aí Eu não copiei, meu Deus do céu Pronto, copiou, colocou Aí na hora que ele for ali Ele vai ser... Ele vai ser transportado pra lá Infinitas vezes É só ele chegar ali Ele dá um pulinho Que ele até não é transportado Não precisa ele ir até ali Ele vai ser transportado Ou aperta X Pô A ponta X também Que é pra que ele... Ele se joga no chão, né? Aquele negócio Estúpido Você coloca... Transporta também Entendeu? A mesma coisa que você faz Você pode fazer aqui com... Uma armadilha Por exemplo Você... É... Ao invés de editar o transporte Você coloca uma armadilha Ou seja Nesse Trigger Você vai colocar A primeira, certo? Não tem nenhuma door aqui Então você vai pegar uma door E vai colocar Do mesmo tamanho A mesma coisa Coloca a door Do jeito que você quiser aí E vai colocar A região pra onde ela... A região pra onde você quer aqui lavar Como... É uma armadilha Não pode ter o botão, né galera? Logicamente não pode ter o botão Pro cara apertar e se matar sozinho Não, claro que não O cara tem que passar ali E morrer com a armadilha surpresa Por isso que você tem que colocar aqui No Activation On Tem que colocar a opção É... Desse player aqui Não pode colocar Use Cave Button Tá? Você... É só isso Aí o que... Opa Pera bem O que você vai fazer? Você vai pegar a porta 1 E vai colocar pra região 2 O que vai acontecer? Na hora que ele passar ali Ele vai morrer esmagado Pode colocar a velocidade da porta Já tá boa 10, né? E... Save Map Vamos, vamos, vamos testar agora Ah... Pra ver o nosso bonequinho Morrendo Que triste, cara Meu... Jesus Que que foi isso? Bom É isso que acontece Isso é uma forma de armadilha Ó Isso é uma forma de armadilha Que você pode fazer Pro que que você quiser Ó É... É... Revoltando Nossa Voltando Coloca a região Coloca uma porta Coloca a região pra onde você quer que ela vá A região Aonde ele vai passar Tem que ser Não pode ser A região que tá aqui A região que tá aqui A região 2 Né? É a região pra onde a porta vai Mais nada A porta A região aqui Tem que colocar De acordo com esse track Que você colocou E a ativação É o próprio player Não pode ser com o botão Claro Senão não Não vai ter graça O negócio Claro que ninguém vai ser burro De apertar o botão Pra se matar Bom É... Qual o próximo Que eu queria fazer mesmo? Ah sim, galera É o do clone Né? O clone é o seguinte Você pode fazer o clone De várias formas Você pode fazer o clone Com O seu Com esse boneco Você pega outro tiger Tudo que você fizer É com o tiger Tá? Você Pera aí Pega aqui Pega não Pera aí Não é isso aqui não Pega outra região Coloca uma região Aqui Pronto Bom No tiger Você vai ter que colocar Uma outra No tag você vai ter que colocar Uma outra ativação Do tipo de ativação Ok Use o key of button E o que que vai acontecer Infinites calls Pra gente colocar Clones infinitos Você vai colocar aqui A opção Opciando Nossa A primeira opção De clone De clone Que é nesse character Aqui E nessa opção Aqui Cês tão vendo Clone character A and spawn In the center of region B Bom É isso É isso É isso É isso É isso É isso Bom Vocês vão pegar O player que você quer Ou você pode colocar Um inimigo Como se fosse um inimigo Como que faz isso Você pega Um bonequinho Com a letra E Em cima E coloca aqui Aqui O time Você pode colocar De terroristas E de beta Tanto faz Qualquer uma Ele vai tentar te matar E É só você ir aqui Aqui não Desculpe Aqui E colocar o que você quer Actor Nossa Eu coloquei dois Olha só Que burrice Vou pegar esse carinha aqui Vou deletar Bom Pode pegar o qual Que você quiser Save map Blast Seca Zero Entenderam mais ou menos Como que é Vamos testar Tá vendo Spawna infinitos inimigos Sabia que vão fazer nada Comigo Eles vão matar Já era É Eles vão matar Nossa Na mesma hora Você viu Era tudo sensível Sensível Ótimo Bom É isso galera O clone É a mesma coisa É só você O resto que vocês quiserem fazer Vocês quiserem É Como por exemplo Vocês querem que os Os personagens Não entrem com espada No início do jogo É só você ir aqui Nesse izinho E colocar em algum lugar Aleatório Ele não vai aparecer É É só você colocar aqui Cadê Disable Aqui Nesse Desable Desable Não sei o que lá Coloca aqui Entenderam Que ele vai Ele vai Ele vai colocar Que vocês Não entrem Com a espada Ó Vocês querem ver Vou colocar aqui Salvei o mapa Vou Testar lá Com esse izinho Tá Como se fosse um izinho De Information De informação Tá vendo Não tem Não tem espada Posso Espanar Tá vendo Ó Agora Você colocando no multiplayer Galera É outra É outra História Ah Vocês já aprenderam Como que faz tudo No seu mapa Agora eu vou ensinar Vocês como colocar Isso no multiplayer É simplesmente Muito simples Simplesmente Muito simples Nossa Você vai lá Nas configurações Do seu mapa E vai colocar Lembra Daquela hora Que eu perguntei Se você quer Colocar em single player Multi player Pois é É Você não tá entendendo Muito né Vamos lá Então Volta tudo Vai em custom maps E vai no No mapa Que você editou Que no caso É no Tutorial E vai aqui Nessa opção Single player E coloca Multi player Da forma que você quiser Tá certo Da forma que você quiser Eu vou colocar aqui Multi player De É É De cooperativo Mesmo Que já tá bom Que mais Salvado Assim galera O máximo de De jogadores Que pode entrar Ok Coloca aí Eu vou colocar 20 Nossa 200 e 200 e Pouco Agora como Tipo ele Galera Eu não Eu não vou colocar Claro Porque eu não quero Não quero Não quero ser estúpido Mas eu vou colocar aqui Um exemplo Pra vocês Porque Tem que ter um exemplo Não pode ficar sem Sem ter um exemplo Vamos Ok Vou tirar uma internet Pra não me atrapalhar Pronto Tirei uma internet Agora o que você vai fazer Você vai em Start new match E vai colocar O mapa id O mapa id É aquele nome Que a gente colocou Lá no No modo de É Que não é online Modo offline Você vai colocar lá E o título Do jogo O O tipo de game Que você colocou Aqui no meu caso É de cooperativo E aqui eu coloquei 16 ou mais Entendeu 7 ping limit Pode colocar Qual que você quiser E Start new match Ok E é só apertar Em start new match E é isso Se aconteceu Um erro É só vocês procurarem E se vocês querem Procurar Uma senha Qualquer uma Não precisa ter senha MP modifications Nada Ranked E yes Né Claro E pronto Só isso Vocês apertem Start new match Ali naquela Naquela opçãozinha E Podem colocar o seu O seu mapa Na internet Do Do seu jogo Ok Então galera Então galera Por hoje Foi isso Eu agradeço A todos Que estão Me assistindo Agora Agradeço Também As visualizações Dos meus vídeos Anteriores Eu agradeço Eu agradeço Muito E Peço desculpas Se Se houve algum erro Com o meu microfone Com o meu microfone Com alguma coisa assim Bom É isso galera Eu fico por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deem um like Tá Se vocês não gostaram Adorei Verbo de vocês Faça o que quiserem Mas deem um like Pelo amor de Deus E Deixem aí nos comentários O que vocês O que vocês O que vocês Querem que eu faça mais Que tipo de jogo Que vocês querem que eu faça E É isso aí galera Fiquem com Deus Um abraço Até o próximo vídeo tutorial Valeu